Estamos no presente gente Vamos entrar aqui no Sun Kip No futuro, não está mais lá A Pedra da Lua Vamos entrar aqui na No Sun Kip Do presente para saber se está aqui Não está também Alguém pegou Gente Eu botei 65 milhões De anos atrás essa pedra Lá na caverna alguém pegou Vamos procurar por aqui mesmo Vamos procurar por aqui mesmo A floresta Opa, opa, achei 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 Aqui só pode estar aqui dentro Vamos falar aqui com o prefeito Bom, o prefeito nega Que esteja com a Moonstone Vou abrir aqui A menina disse que o pai dela Todo mundo disse que é mentiroso Orgulhoso Bom, então a gente não tem o que fazer Vamos agora Um shopping Snare stall Um shopping stall Não, não li direito Quero comprar Eita dinheiro Conseguiu Conseguiu Jerk Jerk Agora eu vou Voltar Para o ano 600 Minha casa do prefeito De novo Aqui é a casa do Helder Dá pra ver De graça Ah As crianças Elas vão aprender O valor Da Da Como se diz Sharing Compartilhar com os outros Agora o prefeito Eu sempre sou boa Vamos voltar Para o ano 1000 Ela vai ensinar As coisas dela É um prazer Compartilhar Agora que ela vai ensinar Isso Vamos para o ano 1000 Pega E ir atrás Do paradeiro Da Moonstone Vamos falar com o prefeito Vamos falar com o prefeito Ah, ela disse que gosta do pai dela Agora Vamos falar com o pai dela Aê, peguei Legal, né Interessante Amei essa sidecraft Amei essa sidecraft Aqui agora Com todas as outras Esse negócio de voltar ao passado Para consertar o presente É ótimo Amei Esse jogo é sensacional Opa, não, não, não Vamos botar aqui no palácio Do sol Mas o jogo com o zero Que tem a melhor história É o Final Fantasy Tactics Não tem jogo que tem história melhor que essa Não tem jogo Sensacional a história desse jogo Vamos colocar aqui a Moonstone Colocar o Luca no grupo E ir para o futuro Com essa pedra Tá lá Provavelmente deve estar Amei Está aqui a pedra Tchau, tchau tchau Mas agora eu vou tirar uma fia. Eu vou tirar uma fia. Tá bom! Agora eu vou tocar de grupo Vamos para o ano 600 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 Espero que você comente, que você goste e até o próximo vídeo.